A revelação de como tem de ser, está na Bíblia mesmo. Só que aquilo é como aquela frase que eu falei. Tem uma palestra que eu falei lá, que Jesus disse que para não chamar de pai a ninguém sobre a face da terra, pode ver que tem gente que lembra aí que alguém foi procurar a Bíblia para ver se tinha mesmo, que nunca tinha lido isso na vida. Que é a palavra do Cristo. Não chameis de pai a ninguém sobre a face da terra. Não fica endeusando Jesus Cristo? O que ele falou para o príncipe que chamou de bom mestre? A resposta foi claramente assim. Por que me chamas bom, se bom só há um que é Deus? Então, é o que eu quero dizer, é onde entra o condicionamento, bem-vindo, bem-vindo. Uma vez cheguei para uma pessoa e falei, escuta, Maria é mãe de Deus ou Maria é filha de Deus? Pronto, deu um nome na cabeça. Porque tem reza que fica a ver, Maria é mãe de Deus, Maria é mãe de Deus, mas Maria é filha de Deus? Ou é mãe de Deus? Então, os condicionamentos humanos, eles têm que, a vinda, a vinda para esse ensinamento, é um negócio que a pessoa tem que ir com o coração de criança. É como se tivesse solto o fardo integral da coisa, é entrar despida ali. Sabe? Nem tentar associar isso com qualquer outro ensinamento não vai funcionar. Tem conhecido que passou a vida a todos estando espiritismo? A gente vai comentar isso aqui, a pessoa fala assim, é, mas... Então, até eu conheci uma pessoa, até ele já desencarnou, quer dizer, ele está com isso condicionado. De anos. E quando a gente começa a se perguntar, como é que pode ter desencarnado alguém dentro do espírito, porque Deus é espírito e Deus é o todo? Então, a pessoa não chegou a pensar nesse ponto. Por quê? Porque o ensinamento que ele passou a vida condicionando, não é na razão, abordou isso. Como é que nós podemos explicar a frase de João? No princípio era o verbo, verbo era Deus, e sem ele, verbo, nada do que foi feito se fez. Depois eu cheguei e falei, isso aqui é matéria? E a pessoa falou, não, isso aqui é matéria mesmo. Você, isso aqui é carne? Então, o dar está encarnado mesmo. Onde está esse material? Pela Bíblia. Na revelação, é fácil saber que ele não existe, que ele usa o mental. Mas enquanto a pessoa não percebe por experiência interna, ela tem a palavra escrita. Pelos frutos os conhecereis. A pessoa, ela faz isso aqui. Sem analisar nada, vai com o coração de criança, ela vai notar o quê? Que ela não tem mais tempo para resolver problemas, ela vai ter um tempão, um tempo, só mexer com isso. Eu chego na firma, eu não tenho que mexer com a firma. Porque o pedido que tinha que cair, já caiu, estou lá. Eu tenho que mexer no sentido de administrar de uma forma não preocupante. É evidente, eu chego lá, alguém me fala assim, ó, tem esse pedido, a pessoa tem que comprar o material para fabricar. Mas é uma ação que não tem preocupação. É diferente daquela pessoa que acha que lá, eu tenho que ir lá porque eu vou tocar aquele negócio. Não, ao contrário, eu chego lá e estou administrando o que aconteceu. E assim em qualquer área. Na saúde é a mesma coisa. Qualquer que seja o órgão que o médico disse não está bom. O médico viu o órgão visto. O não visto está presente. Reconhece, fica em silêncio. Deixa o espírito da verdade, que é o consolador, revelar que ele nunca fabricou um órgão defeituoso. Isso é invenção da mente humana. É só deixar o verbo revelar a criação própria. Acabou. Eu acho que a curiosidade dela, de saber como você chegou, isso aí realmente, ele foi descobrir dentro dele. O caminho foi a meditação, né, velho? É revelado, é revelado. A coisa é revelado. Porque a verdade está dentro de nós. Tudo isso que ele estava vendo como verdade agora já estava dentro dele. Então, eu acho que o caminho é esse, é a meditação. É o único caminho. É a meditação. E ninguém vai ensinar nada para mim. É a meditação absoluta. Parta do ponto. Por exemplo, se... Pegue, por exemplo, mil seguidores de Cristo e pergunte para um, para qualquer dos mil, se alguém se julga perfeito como ele. Ninguém vai dizer que é. Aí a gente pega uma parte lá, dizendo assim, Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que está nos céus. Então, o Cristo diz, sede perfeito. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque ele é ignorante de saber que ninguém vai conseguir fazer? Ele está dizendo isso porque ele está vendo o não visto, que já é perfeito. Então, ele está vendo. Ele está vendo aqui, uma pessoa, por exemplo, está lá no tampa só, para resolver um problema de saúde ou de doença. Ele fala assim, sede perfeito. Sede. É uma determinação. Aquilo não pode ter vacilação. Porque a mesma verdade que a pessoa já era há milênios atrás, ela é hoje e vai ser nos próximos. que não tem nada a ver com a aparência visível. Então, quando ela reconhece isso, o que ele falou é exatamente isso, um reconhecimento meditativo de algo já presente. e só faz a contemplação, né? Ele completa, né? Ele completa, né? Para as obras iguais e maiores também. Maiores do que essa. Exatamente. É, porque... Sabe por que eram maiores do que essa para os outros? Porque eles estão enxergando as obras daqui. As maiores estão aqui. Não, porque a coisa mais surpreendente que existe é que realmente, a hora que a gente começa a vislumbrar essa verdade, a gente vai vendo que tudo já existia, nunca deixou de existir, né? A nossa realidade espiritual sempre existiu, antes de Abraão, né? É uma coisa assim, é uma descoberta da verdade mesmo. Agora, a hora que a gente consegue chegar a esse ponto, essa parte dos cinco sentidos, você vai ver que é tudo ilusão mesmo, e que não tem nada. E não tem nada. Eu sempre falo isso aqui, mudança referencial. Subir de baixo para cima. Entendeu? Mudança referencial. Subir de baixo para cima. Quer dizer, a pessoa quer conhecer Deus, então, aquele cerco inútil, aquele pobre verme da terra, que vai conhecer Deus, ele vai ficar vegetando meu filho pródigo, até escutar Deus dizer assim, filho, tu está sempre comigo. Entendeu? Essa parábola. Ele já falou, Deus já está falando. Está falando a parábola. tudo está sempre comigo, quer dizer, suou aí, o que é isso? Não partiu de mim. Por quê? Porque eu estou lá, os servos inúteis, porque nós somos seres humanos em evolução ainda, que chegar para mim e falar que eu tenho não sei quantas mil idades. Até coloquei no texto uma vez, coloquei isso aí, foi até curioso, até virou piada. Porque chegou uma senhora para mim e falou assim, você, para ter descoberto isso, você é muito evoluído. Falei, não, não existe evolução. Não existe, porque você é muito evoluído. Aí eu falei para ela assim, mas a senhora não chegou a essa percepção ainda? Falei assim, não, então eu sou mais evoluído que a senhora? Ah, certamente. Falei, eu sou acreditado no que eu estou ensinando, ué. Se eu sou mais evoluído no conceito dela, ela tem que acertar o que eu estou ensinando. Ou é sempre o menos evoluído que ensina por mais. Entende? Quer dizer, morreu o peixe pela boca, né? É que nem o espiritismo, a pessoa fala assim, não, mas tem as leis do karma, tem a lei do karma. Não existe nada disso. Falei, então quer dizer que a pessoa mata a outra e... Então a pessoa não fez nada, não matou a outra, não fez nada. Aí eu falei pra ela, quer dizer que pela sua teoria, aquele que morreu merecia. Não é isso que ensinam? Ninguém matou ninguém. Então o outro que morreu pelo ensinamento, tinha que morrer. Não é? Então quem matou fez favor. Eu tinha que morrer pelo meu ensinamento. Porque em alguma encarnação velha eu matei o chumião porque o meu cristão. Entendeu? Aí vem um e dá um tiro, aquilo não é assassino mais pelo espiritismo, então aquilo lá foi um instrumento da lei. Não pode ser julgado. Quer dizer, tudo não tem nada a ver com Deus, né? Por isso que está na Bíblia, a graça veio por Jesus Cristo. Isso aqui é algo pela graça, pelo amor. É a coisa pura, é o negócio que vem, eu chamo de subir de baixo pra cima. A pessoa chega em silêncio, fecha o olho, e não tem esforço mental, não tem associação com nada. Fica quietinho lá. Existe aqui um ser não visto. Esse ser não visto é Deus sendo o meu eu. Fica quietinho lá. Entendeu? Como que vai ser revelado isso? Não interessa. Eu sempre digo que não importa o tempo humano de acontecimentos, importa se o caminho é certo. Não é isso? Fica adendo pra pessoa chegar em cinco minutos num destino que ela não queria ir. O caminho chama-se eu sou. Eu sou o caminho. É o silêncio, quietude, reconhecendo que o não visto é o verbo. E já está pronto. Deus já fez a obra. Tem várias citações na Bíblia. A glória que tu me deste antes que esse mundo que fosse feito. A frase de Jesus é assim. Pai, glorifica-me tu com a glória que tu me deste antes que este mundo fosse feito. O erro é a pessoa achar que é só Jesus Cristo que pode dizer essa frase. Então fica de novo filho pródigo. Um dia, dá um estalinho e fala assim, pera um pouquinho, filho pródigo, eu estou cansado desse negócio de dar uma cabeçada aí. O que Jesus está querendo dizer mesmo? Quando a pessoa percebeu isso, cumpriu-se o que ele disse aqui. naquele dia conhecerei-se que eu estou no Pai, o Verbo, né? O que é o mim? Mim é Verbo é Deus. O que é o Pai? Se o Pai é o todo, vamos analisar que o Pai seja o todo, tá? Cada ponto do Pai, eu posso dizer que é mim. Posso? Posso ou não posso? Pode. Eu digo até mesmo, mas digo não só pode como deve, né? Cada ponto, se Deus é o todo, então, quando eu chego e falo assim, ó, ninguém vai ao Pai, se não por mim, eu estou dizendo aqui, isso aqui, se Deus é o todo, eu vou pegar um papel aqui, ó. E aí E aí E aí E aí Amém.